Vamos lá galera, professor de física Wellington Junior, estou na área EXP Resolve. Temos aqui uma questão ENEM 2020 segundo a aplicação. Um cordão de 200 pequenas lâmpadas é utilizado em uma árvore de natal. Uma pessoa verifica que ao retirar somente uma lâmpada de qualquer posição, outras nove não acendem mais. Importante isso aqui, uma lâmpada de qualquer posição, outras nove não acendem mais. Porém, as demais 190 lâmpadas permanecem em pleno funcionamento. Com base nessa informação, ela tenta identificar a estrutura do circuito. E a relação entre os valores das quantidades físicas envolvidas. Entre as quais, a razão entre a intensidade da corrente elétrica em uma das lâmpadas e a da corrente elétrica no cordão com as 200 lâmpadas ligadas. A questão quer saber qual é o valor dessa razão. Vamos analisar aqui, eu fiz aqui um desenho para vocês, para mostrar aqui a situação. Eu tenho a associação de resistores, ok? Não vai ter as 200 lâmpadas aqui, claro, mas eu vou ter aqui uma representação que vocês vão conseguir entender em uma boa. Olha, a corrente saindo aqui do ponto A, ok? Considerando que eu tenho 10 lâmpadas em cada caminho aqui, isso acontece 20 vezes. Por isso eu vou ter essas reticências aqui, eu tenho essas reticências aqui, para mostrar que aqui vai ser a nossa primeira parte dessa associação. Eu vou chamar de corrente I1, tá? Por que você botou 10 assim, Wellington? Está vendo que a questão falou aqui? Que ao retirar somente uma lâmpada de qualquer posição, outras 9 não acendem mais. Se isso acontece, isso quer dizer que eu tenho um resistor em série com outras 9, ok? Se qualquer uma dessas 10 lâmpadas aqui for retirada ou queimar, vai apagar as outras 9 associadas a ela. Então, eu tenho aqui 20 trechos de circuitos com 10 resistores cada associadas em série. Bacana? E aí vejam que essa corrente vai se dividir, contando que essas resistências são iguais, em 20 partes iguais, ok? Por isso eu botei a reticência aqui, porque eu tenho a primeira parte, a segunda parte, terceira, quarta, quinta, até a vigésima parte, ok? Essa corrente vem aqui, corrente I1, se junta com a corrente I2 que está chegando aqui. Aqui eu tenho o chamado nó de circuito, tá? O que é um nó de circuito? É onde a corrente se divide ou se junta, se reúne, ok? Até que essa corrente total chega ao ponto B. Bacana? Beleza? Espero que eu tenha entendido o que eu quis mostrar aqui nessa associação de resistores. Bacana? Continuando. O que a questão quer saber é o seguinte. Qual é a razão entre uma das correntes que foi dividida aqui, que eu vou chamar de IN, onde esse IN aqui vai de 1 até 20, e a corrente total. Eu quero saber que razão é essa aqui. Bacana? O que eu vou fazer aqui agora? Bom, como todos esses resistores são iguais, essa corrente que parte aqui do ponto A vai se dividir em 20 partes iguais, ou seja, a corrente I corresponde a 20 vezes a corrente IN. Beleza? 20 vezes a corrente IN. Agora eu vou passar essa corrente I total para o lado de cá dividindo, e vou passar o 20 para o lado de cá dividindo, e aí eu vou ter com isso IN dividido pela corrente I igual a 1 sobre 20. Essa é a nossa razão entre a corrente em uma parte do circuito em relação à corrente total do circuito, e vocês encontram isso na letra C. Bacana? Valeu galera, até a próxima, tchau tchau.